Gente, por conta da pandemia da Covid-19, as visitas presenciais nos presídios aqui de Mato Grosso do Sul seguem suspensas. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente. Com o avanço da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEN, suspendeu todas as atividades e as visitas presenciais nos presídios de regime fechado de Mato Grosso do Sul. Essa suspensão vai até o dia 10 de junho. Medidas que vêm assegurar a saúde dos internos, dos funcionários públicos que nelas trabalham, assim como dos familiares que visitam os presos. De acordo com a nota que foi divulgada no site da AGPEN e publicada no diário oficial, dos internos que foram infectados com a Covid-19, 99% já se encontram recuperados e que atualmente 35 internos estão infectados. A nota só não informa de quais sistemas penitenciários são esses internos. Essas medidas vêm de encontro às normas do Ministério da Saúde, do Departamento Nacional de Penitenciária e também do Conselho Nacional de Justiça. Visita mesmo e atividade de entidades filantrópicas apenas virtual.